Eu era um militante digital, por exemplo, na época da gestão Bernal Olarte, eu fui autor de uma ação pública que cobrava recibos ou contratos na prestação de serviços culturais. Teve até uma polêmica que teve um repasse de um recurso para a marcha LGBT e aí me chamaram de homofóbico, mas aí eu também ajuizei a marcha para Jesus e não era Jesus fóbico. O meu problema nunca foi com a marcha essa ou com a marcha aquilo, e sim com o gasto do dinheiro público, numa época que a gente estava numa epidemia de dengue, severa, não tinha paracetamol no posto e as pessoas gastando um milhão de reais para fazer marcha. Então em 2015 eu fui o autor dessa ação e graças a Deus a gente conseguiu impedir o repasse para marchas, a não ser que houvesse prestação de contas mais severa e você vê que ficou, a gente ficou cinco anos aí sem esse tipo de repasse. Até hoje tem um controle maior e vem inclusive o dinheiro federal para isso.